A praça que ninguém quer É a praça do vandalismo Porque até as balanças Que as crianças brincavam aqui Foram subtraídas Olha só, não tem mais nem a balança Olha só Agora isso aí é o que? A culpa do prefeito? É o prefeito que veio aqui arrancar A balança? Foram os vereadores que vieram aqui arrancar a balança? Foram os prefeitos que jogaram Esse lixo aqui, os vereadores? Não, é a população Então Isso É da cultura e da educação Do povo Olha só, destruíram todo O playground da molecada aqui É a praça que ninguém quer Olha a altura Do mato que já está aqui Já está virando O manancial Olha o abandono Isso é louco Essa daqui só não destrói porque é toda de ferro Que foi na época uma doação do Rotary Olha isso Mais um mato, coitado Parece um abandono, né, velho? Que negócio louco Vandalismo presente na praça que ninguém quer É a praça que ninguém quer Tchau Obrigado.